TV em tempo, feliz 2015. Depois do Natal, sem coleta por causa do feriado, o lixo doméstico se acumula em vários pontos da capital. Não gostou? Procon alerta sobre direitos e deveres na hora da troca do presente de Natal. Segurança no trânsito, extintores mais eficientes no combate a incêndios em carros são obrigatórios a partir de janeiro. Devagar, movimento nas agências bancárias é fraco depois das festas natalinas. Glorioso, o espetáculo que conta a história do Natal leva 100 mil pessoas ao largo de São Sebastião. E a gente também mostra o impasse sobre casas populares construídas com dinheiro público no careiro da Vaz e que ainda não foram entregues à população. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Em vários pontos da capital, os moradores tiveram problemas com o lixo pós-natal. A coleta não é realizada há quatro dias em alguns bairros. No Monte das Oliveiras, Zona Norte, lixeiras lotadas e mau cheiro. Eles ficam de três, quatro dias sem passarem aqui nessa rua, aqui no monte todo. Depois de Natal piorou? Depois de Natal piorou, eles passaram hoje. Se em algumas ruas o lixeiro passa uma vez a cada quatro dias, em outras a situação é ainda pior. E o resultado disso é o lixo acumulado em via pública. Segundo a CEMUSP, por causa do feriado natalino, os caminhões de coleta trabalham apenas durante o dia e isso piorou ainda mais a situação. Quando coloca para fora é a situação que os cachorros rasgam e fica desse jeito, a rua, né? Uma boniteza só. No Rio Piorini, também na Zona Norte, mais lixo. Aí fica difícil porque os cachorros rasgam o lixo, fica fedendo, bota o lixo na lixeira, o carro passa dois, três, quatro dias sem passar e fica difícil desse jeito. Na Rua Alagoas, os moradores juntaram os sacos e caixas nesta esquina à espera da coleta. Quarta, quinta, hoje é a sexta, tem pessoa que eles vêm e a senhora não vieram. Aí fica todo tempo assim, você vê como é que está a lixeira aí, olha o monte de lixo aí, está tudo jogado aí. Na Compensa Zona Oeste, após o Natal, as embalagens dos presentes ainda estão nas lixeiras. Parte do entulho vai parar na calçada. De nada adiantou a mensagem proibido jogar lixo. Isso aqui não é só nesse período do Natal não, é quase todo dia essa multidão de lixo aqui, aqui do ano, ante o ano todo. Domingo não vieram, não vieram segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, hoje é sexta, não sei se vai haver a coleta, né? Ainda de acordo com a Secretaria de Limpeza Pública, o serviço deve ser normalizado só depois do período de festas. O Natal é data de presentear, mas depois muita gente vai às lojas para trocar o que ganhou e é preciso estar atento ao Código de Defesa do Consumidor. Nas confraternizações de fim de ano, presentear é tradição, mas acertar no tamanho do sapato, por exemplo, é desafiador. Ganhei de presente, só que infelizmente não sabem o meu número, aí tive que vir trocar, né? Mas é uma coisa que acontece, quando se ganha presente, nem sempre a gente acerta. E quando não acerta, o jeito é trocar. Os motivos são vários. Por que quis trocar? Por causa da cor. Não estava satisfeito? Isso. Conseguiu trocar? A gente conseguiu trocar. Mas nem sempre o cliente consegue trocar. É importante estar atento ao Código de Defesa do Consumidor. Existe um prazo para ir à loja fazer a troca. Nós trabalhamos com um prazo, segundo o CDC, de 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis. Na questão relacionada às roupas, geralmente o CDC previne 7 dias para troca. A loja não é obrigada a trocar, por exemplo, produtos em perfeito estado, só porque a pessoa não gostou da cor. Também, produtos sem nota fiscal e com defeitos por causa de mau uso. O cuidado deve ser maior com as compras pela internet. Verificar as seguranças do site. Se o site possui lá em cima, no códigozinho em cima, HTTP com um cadeadozinho, significa que o site é de segurança. Se ele possui um telefone e um endereço correspondente para quando você comprar o produto, se der alguma coisa de errado, você saber onde recorrer. Muitas lojas preferem agradar o cliente e facilitam a negociação da troca. É muita troca, mas a gente está com um esquema aqui para tentar amenizar essas trocas, com muita gente fazendo as trocas para eles. A dica sempre é observar bem para não precisar trocar depois. Foi o que essa cliente fez. É, porque aí em presente para depois trocar fica mais difícil, né? Para a troca é preciso levar a nota fiscal e a embalagem do produto. É, mas o comércio já está focado agora no Réveillon. Roupas brancas ainda estão no topo da lista de quem procura uma opção para o dia 31. E no centro da capital, as vitrines confirmam a tendência. Um dia após o Natal, centro da cidade movimentado. Aqui os clientes esperam a loja abrir. Os descontos atraem. A loja aposta nos preços e oportunidade de renovar o estoque. Justamente dar uma chegada no nosso estoque e beneficiar nossos clientes que todo ano, todos os meses praticamente, todos os dias, compram nossos calçados. Isso aí é uma promoção que a gente faz justamente para agradar os nossos clientes fiéis. Já dá até para economizar para as outras coisas que estão vindo o ano aí, né? Descontos de 20% a 70% em roupas, acessórios e modelos para quem quer um visual com cores diferentes neste fim de ano. Mas o que escolheu? Camiseta ou um vestido? Blusão com uma calça branca, super alinhado. Este casal decidiu por outra cor. Qual é a cor, então, da virada do ano para o casal? Dourada. Dourada, pode ser. Dourada. E este aqui preferiu a tradição. Qual é a cor do senhor? Branca, minha filha, branco. A família todinha. De paz, né? Sérgio se rendeu a cor do time do coração. Eu vou usar branco e preto. Mas por que essa cor? Preto, para poder cortar um pouquinho e outro, porque eu sou corintiano. Mais de 65 mil pessoas devem ir ao centro todos os dias nesse período de ano novo. As lojas vão abrir no sábado, das 9 às 7 da noite. Domingo, de 9 às 4 da tarde. Segunda, das 9 às 8 da noite. E na terça-feira, das 9 às 3 da tarde. Veja em instantes, espetáculo de Natal glorioso. Leva 100 mil pessoas ao largo de São Sebastião. E ainda, atenção motorista, prazo para substituição dos extintores de incêndio dos carros, tipo ABC, termina em janeiro. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto